Vamos falar de Jorge Jesus, já na meia-final para a Taça Libertadores, ao serviço do Flamengo. E Rui Pedro Brás, mais uma meia-final para Jorge Jesus numa competição internacional, mas agora certamente a querer levar tudo até ao fim. E quando eu digo levar tudo até ao fim, conquistar o troféu finalmente, não é? Precisamente. Jorge Jesus disputou a sua primeira meia-final europeia ao serviço do Benfica, caindo frente ao Sporting Braga. Depois, mais tarde, uma nova meia-final frente ao Fenerbahçe, aí chegou à final. E depois, por fim, frente às Juventus, onde também chegou à final. Nunca ganhou uma final internacional. Tem agora aqui a hipótese de fazê-lo pela quarta vez na carreira. Terceira final, mas quarta meia-final que está a disputar. Não será fácil, vai enfrentar uma equipa fortíssima. Estamos a falar de um Flamengo que está a atravessar uma das melhores fases da sua história nas últimas décadas, sob o comando técnico de Jorge Jesus. Segue na frente do Brasileirão. Está pela primeira vez, em cerca de três décadas, numa meia-final da Taça Libertadores. O River Plate venceu esta madrugada, frente ao Boca Juniors, na primeira mão da outra meia-final. Seria fantástico termos uma final entre Flamengo e Boca Juniors, ou Flamengo e River Plate. Seria um superclássico do futebol mundial entre uma das maiores equipas do Brasil e uma das maiores equipas da Argentina. Hoje, nesta madrugada, digamos assim, à uma e meia da manhã, entra o Flamengo de JJ, do Mr. Jorge Jesus, como já é conhecido também no Brasil, e será com toda a certeza um jogo muito empolgante, até pela troca de galhardetes. Exato, era isso que eu queria falar. Com o Renato Gaúcho, exatamente, não tem sido fácil esta relação. Eu não digo tanto do Jorge Jesus com o Renato Gaúcho, é mais do Renato Gaúcho que o próprio Jorge Jesus. Muitas picadas lançadas ao treinador português, que não ganham quase nada, por aí fora. Esta é a melhor oportunidade para o Jorge Jesus ficar calado e ganhar dentro do campo? Claro, claro, sem dúvida. Jorge Jesus, neste momento, sabe melhor do que ninguém que a resposta é para ser dada dentro das quatro linhas. Renato Gaúcho disse perlas deste género. Nunca treinou a um grande clube na Europa, nunca ganhou nada de jeito. Já tem 65 anos, ninguém sabia quem ele era. O Flamengo está a jogar bem, mas não faz mais do que a sua obrigação, porque tem em mãos uma verdadeira seleção. Eu gostava de o ver, era numa equipa mais pequena. Perlas à imagem e semelhança de Renato Gaúcho. Quem conhece Renato Gaúcho, por exemplo, na última final da Libertadores, que Renato Gaúcho chegou como treinador, foi frente ao Real Madrid, de Cristiano Ronaldo. E disse qualquer coisa do género. Eu fui melhor do que Cristiano Ronaldo. O Ronaldo nunca fez o que eu fiz. Ele é bom, mas é a jogar em grandes equipas. Gostava de o ver, era noutro tipo de equipas. Quer dizer, Renato Gaúcho é, aquilo que se vulgarizou dizer, um fala barato. Mas vamos ver se Jorge Jesus será capaz de silenciar Renato Gaúcho, ou se Renato Gaúcho vai, através da qualidade de jogo da sua equipa, provar aquilo que tem vindo a dizer. Nós hoje estamos aqui a dar, e com enorme destaque, e é a melhor competição de futebol do mundo à Liga dos Campeões, mas do outro lado do Oceano, a Libertadores é a Liga dos Campeões dele. Parece que Jorge Jesus já assimilou a dimensão que tem vencer a Taça Libertadores. Já não digo só por si vencer a Taça, mas vencê-la pelo Flamengo. Eu creio que sim. Olha, João, eu já estive na final da Libertadores, já estive na final da Champions, e posso dizer-te que a Liga dos Campeões tem outra dimensão, em termos de organização, em termos de estatuto, em termos financeiros. Os melhores do mundo jogam na Europa, quer se queira, quer não. É nos clubes europeus que se encontram os melhores jogadores do mundo, Liga dos Campeões, na competição que nós transmitimos aqui na TVI, na TV24. Mas não deixa de ser uma extraordinária competição. É absolutamente fantástico o ambiente que se vive numa final a Libertadores. Eu creio que Jorge Jesus, neste momento, já assimilou a dimensão do projeto em que está envolvido. Estamos a falar de um Flamengo com cerca de 40 a 50 milhões de adeptos. Estamos a falar de um dos maiores clubes do mundo. Estamos a falar de um brasileirão que agora é mais acompanhado em Portugal, também devido à presença de Jorge Jesus no Brasil. Jogos muito interessantes, empolgantes, evoluídos do ponto de vista tático. Há muita gente que pensava que o futebol brasileiro era uma anarquia tática. Nada disso, muito pelo contrário, jogos muito evoluídos do ponto de vista tático. Agora resta saber se Jorge Jesus consegue levar este projeto mesmo até ao fim, conquistando Libertadores, conquistando Brasileirão. Se o fizesse, então Jorge Jesus atingiria um estatuto como treinador que nunca as conquistas alcançadas em Portugal lhe deram.